Precisamos falar sobre um assunto muito sério, que é a obesidade. Vamos abordar os dois lados da moeda. Eu sou o Remy, esse é o canal Fartilex, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não está ligado diretamente à corrida, mais por frente a gente vai fazer uma correlação. Mas vamos falar sobre a obesidade, que é um problema que tem aumentado, tem atingido cada vez mais pessoas. Já é um problema que está acontecendo em vários países, que pega tanto todas as faixas etárias, que não distingue classe social, rico, pobre, várias pessoas estão sendo acometidas pela obesidade, muito pelo estilo de vida, pouco pela comodidade e isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre os dois lados da moeda. Primeiro, sobre a questão de respeito, um pouquinho sobre a gordofobia, vamos falar assim, que é o desrespeito às pessoas que estão acima do peso. E também vamos falar do outro lado, que remete à glamorização da obesidade, que também é um problema, que daí acabam fugindo do lado do respeito e enaltecendo, colocando num pedestal, algo que é um problema de saúde. Então vamos iniciar falando sobre essa questão de respeito às pessoas com obesidade. Não gosto muito de usar o termo gordofobia, então vamos falar dessa questão de respeito às pessoas que estão acima do peso. Ninguém gosta de estar acima do peso, ninguém gosta de ser gordo, isso é um fato. Vai ter pessoas que vão dizer assim, não, eu me gosto do jeito que estou. Mentira. Se tivesse um botão que apertasse e ficar magro e ficar gorda, a pessoa apertaria e ficaria magro. O que existe são pessoas que se conformam, estão bem com a questão desse sobrepeso, que não tem problema em relação ao seu bem-estar, à sua autoestima. Isso aí não tem problema nenhum, essa questão. A obesidade também é um problema de saúde, está na OMS caracterizado como um problema de saúde. Tem vários graus que são divididos, como questão, por exemplo, sobrepeso, obesidade mórbida 1, obesidade mórbida 2 e acarretam várias consequências, várias outras comorbidades acabam sendo atreladas por causa da obesidade. Mas as pessoas, elas não são obesas porque querem. É que nem eu acabei de fazer esse comentário, que as pessoas se conformam com o que estão. É, por exemplo, um amputado. Ele não quer estar amputado. Se ele pudesse, ele não teria um membro amputado, ele gostaria de ter os membros, mas ele acaba levando a vida, muitas vezes numa boa, ele se adapta e não tem problema nenhum. Ele tem a sua autoestima equilibrada, ele olha, se acha uma pessoa bonita e assim acontece com muitas pessoas com sobrepeso. Acontece que existe um bastante desrespeito às pessoas, muitas vezes chamando elas de preguiçosas, tirando sarro quanto a essa questão de elas serem gordas. E a gente tem que usar aquela velha palavrinha da empatia, se colocar no lugar dessa pessoa. Não é porque muitos têm facilidade de manter o peso, de fazer um exercício, de colocar uma rotina mais saudável com alimentação, sono, exercícios físicos. Algumas pessoas têm muita dificuldade. E não cabe a nós ficarmos julgando. A gente precisa saber respeitar. Muitas dessas pessoas não tiveram incentivos na infância para serem estimuladas a algum tipo de atividade física ou elas tiveram que colocar outras prioridades na frente que acabaram, de certa maneira, negligenciando a sua saúde. Então não cabe a gente ficar julgando, tirando sarro da pessoa, ou ficar achando que é pura e simplesmente que a pessoa é preguiçosa, que é vagabundagem, que ela não consegue emagrecer, quando a gente não sabe a realidade de cada um. Na teoria, é muito fácil emagrecer. É uma questão aritmética. É você gastar mais calorias do que você consome. Mas na prática existem algumas variáveis. Por exemplo, a adaptação do corpo, de cada um. O corpo mais estimulado, tem um metabolismo mais acelerado, que está acostumado com exercício. Ele vai gastar mais facilmente calorias do que um corpo sedentário. Do outro lado também, quando você sai dessa inércia de você estar vindo do sedentarismo, o seu corpo também tende a perder peso mais rápido. Você tende a, no começo, ter mais facilidade para perder peso com menos intensidade de exercícios, de atividades físicas. Então, a gente precisa respeitar as pessoas que, principalmente essas com obesidade mórbida, procurar ajudar a pessoa. Provavelmente ela teve algum gatilho que fez ela se estimular a ficar com sobrepeso. Pode ser ansiedade, pode ser, de repente, algum trauma que desencadeou nela. Simplesmente a rotina. Às vezes a pessoa não tem tempo para, como falei, tem que sustentar a casa, tem que trabalhar em três empregos, não tem tempo para fazer comida, então come uma comida que não é a mais adequada. Então, a gente precisa ter respeito com as pessoas. A gente precisa entender e tentar ajudar, simplesmente tirar sarro da pessoa e ficar por isso mesmo. Então, não é legal a gente ficar julgando as pessoas, tirando sarro das pessoas que estão com sobrepeso, que gostam de comer, até porque todo mundo sabe que comer é prazeroso. Como muitas coisas na nossa vida, a gente cria uma expectativa, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer emagrecer muito rápido, a gente faz um esforço e daí não tem aquele resultado e acaba desanimando, desistindo. Mas a gente tem que entender que quando a pessoa engorda, ela também não engorda da noite para o dia. Não é de um dia para o outro ela vai, bum, 20 quilos. O que acontece? É que você acaba nem percebendo a rotina. Por exemplo, você está cansado, descansa, você pega alguma besteirinha para você comer, você vai em alguma festa, sai com os amigos. Essas saídas, vamos falar, sociais, elas sempre acabam remetendo bebidas e comida. E é prazeroso, todo o contexto conspira para, favorece que você esteja sempre consumindo algo. E você também pode comer em várias. É muito mais fácil, por exemplo, você encaixar uma alimentação, não estou falando de qualidade, estou falando de pura e simplesmente você se alimentar, né? Em qualquer parte do dia, por exemplo, vamos até comparar com a corrida. Você pode ir 4 horas da tarde, abrir a geladeira e pegar uma comida, se você está em casa, obviamente. Se você está na rua, você tem muitos estabelecimentos que você pode ir lá comprar alguma coisa. E você pode estar com qualquer traje que você pode comprar, pode se alimentar. E já para fazer um exercício físico, por exemplo, você tem que se preparar, você tem que colocar uma roupa adequada, você tem que sair, dependendo do horário, fica perigoso você sair. Você tem que se locomover até uma academia, até algum lugar que você faça, partilha de esporte, vôlei, futebol e tudo mais. Vai falar, ah, dá corrida. Mas também não é o tempo todo que você consegue sair para correr, né? Por exemplo, lá tem pessoas que gostam de sair de manhã para correr, por exemplo, 5 horas da manhã. Deu um imprevisto, talvez você não consiga mais fazer a prática dessa corrida durante o dia. Já a comida é muito mais tranquila. Deu um imprevisto, sei lá, 7 horas, possivelmente você pode, você tem mais chances de conseguir comer, sei lá, 9, 10 horas e você encaixar algum lanche, alguma coisa rápida assim. Então, essa parte da comida, a nossa cultura de alimentação, de facilidade, é muito mais tranquilo do que você estar fazendo alguma coisa para fazer o gasto calórico, né? Você ser estimulado a fazer algum tipo de exercício físico ou dieta. Dieta também, existem várias dietas, aí eu não vou entrar no mérito porque eu não sou nutricionista, mas tem vários tipos de dietas restritivas, menos restritivas, que tira um tipo de alimento que coloca outro tipo, que é vegano, que é paleolítico, tem uma infinidade de dietas. Aí você, aí cabe a você tentar encaixar com a ajuda de um profissional, de um nutricionista para se adaptar, mas é difícil. Principalmente, principalmente para você que já vem do sedentarismo, você vem de anos de uma rotina desregrada, alimentar, anos de uma rotina de sedentarismo, você virar a chave para uma vida mais saudável, não é fácil. A gente sabe disso. Em vez de você ficar julgando, tenta trabalhar, tenta convidar ela, você que é esportista, para fazer uma atividade para você, mas antes, aconselho essa pessoa a fazer uma bateria de exames, porque muitas vezes as pessoas, não só pessoas com sobrepeso, mas pessoas magras também, negligenciam essa parte da saúde, acabam não indo em médico, não fazendo check-ups, isso é perigoso. Então, quem já é praticante de atividades físicas, convide seus conhecidos, amigos e não fique julgando. E se a pessoa também desdenhar, você convidar ela a te xingar, tudo mais, que pode acontecer também, ela ir para o outro lado, sua parte você fez, não retruque, deixe, você fez o que poderia fazer para tentar ajudar. Agora vamos falar do outro lado da moeda, que é essa glamorização da obesidade, que às vezes para combater essa gordofobia, eles acabam indo para o outro extremo e distorcem completamente, daí já foge, não tem mais nada a ver com o lado de respeito, que é achar como se fosse, você aceitar o seu corpo, beleza, você terá autoestima, tudo bem, mas um corpo, uma pessoa com sobrepeso, ela não é saudável, daí vai ter várias pessoas que vão falar, nossa, mas o meu exame deu tudo bem, eu tenho saudável, não deu alteração nenhuma, muitas vezes você está no limite ali dos padrões dos exames de sangue, e normalmente é uma glicemia, então vai ter a questão da glicemia, dos triglicerídeos, do colesterol, mas a saúde não se remete apenas a isso, ótimo que você está aqui, mas temos que levar em consideração, pressão alta, que a obesidade também, ela ajuda a estimular a questão da pressão alta, diabetes, vai ter, pode ter também problemas circulatórios, porque você, o coração, ele é, em geral, ele tem mais ou menos o tamanho de um punho de uma pessoa, então, você fecha o seu punho e o seu coração vai ser mais ou menos desse tamanho, se você tem 20, 30, 40 quilos a mais do que você deveria ter, o seu coração não vai crescer, ele vai ter que fazer mais esforço, ele vai superar mais para bombear sangue por todo o seu corpo, e existem problemas na articulação, você vai ter mais desgaste, porque você vai ter mais peso no seu corpo, até a gente pode fazer uma associação, por exemplo, com uma pessoa, um fisiculturista, ele tem um sobrepeso, mas é um sobrepeso de músculo, e músculo é uma estrutura que dá força, então ele, diferente de uma pessoa obesa, ele também está tendo gerando mais sobrecarga nas articulações, porém, ele tem a musculatura forte que vai proteger essas articulações, então a pessoa com sobrepeso, ela também vai ter esse desgaste e ela não vai ter essa parte da musculatura protegendo essas articulações, ela vai mudar a biomecânica dela, então é uma questão de problema mundial essa obesidade, e as pessoas em vez de tentarem tratar como algo para melhorar, acharem uma solução, acharem algo para melhorar que estimule as pessoas a emagrecerem, se está difícil conviver essa rotina, achar mecanismos que facilitem a vida, não só a comodidade de você, por exemplo, hoje você faz tudo com o celular, você não precisa sair de casa para a maioria das tarefas, e isso é algo positivo no sentido de tecnologia que agiliza a sua vida, mas é negativo que você, por exemplo, pode ficar o dia inteiro no celular, no computador, que você consegue resolver as coisas, e você fica sentado, você só vai levantar para ir no banheiro ou para comer, e você vai ter menos gasto calórico, esses pequenos detalhes também vão acarretar lá na frente, nessa balança, nesse saldo. Então a gente precisa mudar e isso mudar a chave, fazer com que a sociedade entenda que a gente precisa se alimentar de maneira melhor, porque tem muita porcaria, existe um propaganda falando de alimentos que são saudáveis e são a merda, que vão te fazer mal que são práticos e não sei o que, vários tipos de produtos industrializados, como se fossem coisas saudáveis e são a porcaria, vão te deixar cada vez pior, não vão te ajudar a emagrecer, não vão te ajudar a te deixar mais saudável, muito pelo contrário, temos que fazer alguma coisa para melhorar que as pessoas vivam de maneira mais saudável, não cabe aqui a gente julgar a obesidade, não cabe aqui a gente tirar o sarro de uma pessoa que não consegue emagrecer. A gente, agora eu me coloco aqui como, nem como professor de educação física, eu me coloco como praticante de uma atividade física, de corrida, estimular as pessoas a participarem, praticarem atividade física, não precisa ser corrida, qualquer atividade. Porém, corrida é uma atividade que gera impacto. Se a pessoa está vindo de vários anos de complexo dentarismo e vai resolver correr, se ela tem obesidade mórbida, ela pode ter problemas, algo que poderia ser uma solução, pode ser um problema maior, inclusive, do que a própria obesidade. Então, o que tem que acontecer? Precisa ter um acompanhamento, se possível, multidisciplinar, médico, profissional de educação física, nutricionista e até psicólogo. Sim, psicólogo, até a gente tem aqui no canal a nossa psicóloga, para ajudar a pessoa a não se desestimular, entender que o processo é lento, deve ser lento, quanto mais, porque tudo que é rápido, vai rápido também. Isso vale para dinheiro, vale para ganho e perda de peso. Então, a gente tem que ajudar as pessoas. Então, a gente pode incentivar, convida a pessoa para ir para a sua assessoria, para um grupo de corridas, que ela seja assistida por profissionais capacitados, gabaritados, para que essa pessoa tenha uma discussão e ajude ela a não desistir desse processo. Não é fácil e também não é principalmente genético. Existe o componente genético, que algumas pessoas têm um pouquinho mais de facilidade para perder e ganhar peso, mas a genética não é o principal. O principal é a rotina de vida de cada um. Como eu falei no início do vídeo, as pessoas não ganham peso de uma hora para outra. Ganham peso é um processo de médio a longo prazo, só que é algo, como é algo, sempre que está envolvido com coisas mais prazerosas, você acaba não sentindo. O exercício, de certa forma, é uma agressão do corpo que a gente está fazendo para o corpo se adaptar, aguentar um estímulo maior. Por isso que a gente precisa descansar, que a gente precisa se recuperar. Então, se é ruim e dói, por que a gente tem que fazer exercício? Na verdade, não é ruim. Essa dor é a nossa adaptação do corpo e por isso que o nosso corpo produz endorfina, serotonina, várias outras zinas, hormônios que vão ajudar a gente a se sentir bem durante o exercício. E o exercício vai... a gente não está falando da parte estética. A estética, você emagrecer, é uma consequência da sua saúde. A gente precisa focar na saúde de todo mundo. Primeiro, a gente cuida da nossa saúde. A partir do momento que a gente está conseguindo levar legal, a gente cuida dos mais próximos. E daí a gente vai tentando propagar e promover a saúde para as outras pessoas. Então, moçada, esse foi um vídeo mais de reflexão. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Tentei abordar de uma maneira que não fosse ofensiva, mas também sem ficar no muro. Temos que ter respeito, mas não podemos ficar negligenciando, passando pano ali, porque a obesidade é uma doença. Então, a gente não pode glamorizar a questão da obesidade. Então, tudo bem a gente aceitar. A gente tem que gostar do nosso corpo do jeito que é em circunstância, qual circunstância for. Mas a gente tem que tentar ser o melhor sempre. o melhor para nós. Isso em tudo, desde as nossas ações, nossos princípios morais, parte financeira. A gente deve tentar estudar, ser melhor para a gente prosperar cada vez mais, ser pessoas melhores, tanto nos relacionamentos, na família, vale para tudo. E por que a saúde não seria assim, teria que ser diferente. Então, é essa reflexão que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que não tenha ficado muito longo esse vídeo. Valeu moçado, obrigado e até a próxima.